... para receber o Caiapó, não só o Caiapó, mas o mundo muito bem, e espero que nunca acabe, nunca acabe isso, e no meio de tanta alegria, tem um pouco de tristeza, mas espero que nas próximas vezes, mas venha aqui por lá, e lembrando de mais, mas venha com as pessoas, e muito obrigado, agradeço.